Leblon e Ipanema Residence. Mais dois grandes empreendimentos com a qualidade da Laguna Incorporações. No Leblon, amplo apartamento de dois quartos com duas suítes. No Ipanema Residence, um e dois quartos numa excelente localização. Um quarto com 45 metros quadrados, dois quartos com suíte, varanda gourmet, duas vagas na garagem. Laguna Incorporações e Coplan Engenharia. Legenda por Sônia Ruberti